Um santo e abençoado dia a todos do canal, sob a intercessão de Santo Eupídio, o santo do dia 2 de setembro. Vamos conhecer a história e a oração? Santo Eupídio viveu no século IV e era originário da Capadócia, na Turquia, indo viver na cidade de Jericó uma vida solitária e orante, com trabalhos manuais e intelectual. No início, vivia com outros monges em uma vida conventual. Com o desejo de estar mais próximo de Deus, foi para a Itália, na região de Picham, buscando na solidão conversar de coração a coração com o Criador. Era procurado por muitas pessoas e as acolhia com imensa caridade. O seu coração transbordava sua própria experiência com o Senhor. Muito venerado! Na região de Pichano, muitas cidades levam o seu nome. Após a sua morte, seu túmulo tornou-se lugar de muitas peregrinações, com extraordinários milagres. Santo Eupídio, rogai por nós. Amém. Oração. Façamos nossa oração a Santo Eupídio com muita fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Deus, que nos destes em Santo Eupídio o modelo de vida e de oração e austeridade e de busca à união profunda convosco, fazei que também possamos, no nosso dia a dia, estar a dialogar convosco. Nos falais ao coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém.